Hora de falar do Campeonato Catarinense. Hoje teremos uma partida. O Havaí recebe o Joinville às 9h30 da noite na ressacada. Essa partida é um jogo atrasado da quinta rodada da competição. O jogo que não aconteceu lá atrás está aí na tela para você conferir. Havaí e Joinville, 9h30, ressacada em Floripa. O jogo que não aconteceu lá atrás vai acontecer. Daí todos os times, após a realização dessa partida, todos os times terão o mesmo número de jogos. Olha só, do lado do Alvinegro, uma notícia chamou a atenção, mas foi fora das quatro linhas. O jovem goleiro Alvinegro, Vitor Caetano, testou positivo no exame antidoping e já estava afastado dos gramados desde o dia 3 de março. No início da semana, o jornalista Demetrio Becchioli, do portal UOL, divulgou que a substância encontrada no exame do goleiro Alvinegro foi a cocaína e a benzoil-egnonina. Vitor Caetano testou positivo para o doping no exame colhido. Vocês vão lembrar, após a partida entre Figueirense e Ponte Preta, dia 29 de janeiro, foi aquela goleada aplicada pela macaca no Figueira na despedida alvinegra da Série B. O clube postou uma nota nas redes sociais, abre aspas, em observância à presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, e em respeito ao atleta que sempre demonstrou o comportamento exemplar, o clube não se manifestará neste momento sobre o assunto. Aguardamos os desdobramentos do caso, fecha aspas. É uma torcida, né, que tudo isso seja esclarecido aí. Bonito, em 21 anos estava começando uma carreira muito legal no time Alvinegro e que deu uma pausa por causa dessa situação. Vamos torcer para que tudo se resolva. Hora de música aqui no Jaé Mané de Boa Música. Há 10 anos na cena musical de Floripa, a cantora e compositor e multi-instrumentista Marisol Moaba, depois de muitas participações e parcerias, lança seu primeiro videoclipe. Toda Quinta é o nome da música dessa artista que vem conquistando importantes espaços em Santa Catarina e também no Brasil. Muita coisa boa pela frente nos horizontes da Marisol. Aumenta o som e você vai entender do que eu estou falando. Música Música Com certeza vamos falar muito sobre a Marisol aqui no Jaé Mané. Ela que gravou recentemente uma parceria com o rapper Emicida, conhecido aí nacionalmente. Muito legal. Olha só, essa eu peguei no Gira ND com o nosso amigo Lucas Leal. Ideia Idiota. É um curta-metragem catarinense que estreou ontem na primeira edição do Fest Cômico, Festival Brasileiro do Cinema Cômico. O filme mostra um diálogo em fotomontagem do menino Arthur com o seu gato, o Amendoim. Foi a Luisa Vienel, que é irmã do Arthur, ela tem 21 anos e é de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, que montou esse vídeo. Ela é estudante político de cinema e audiovisual. Mais detalhes sobre o filme e o festival você encontra no ndmais.com.br. E ainda no mundo dos felinos, a foto agora é da Lolita. Ela é a gatinha do jornalista André Palma. Ela que tem oito aninhos, mora na Mauro Ramos. E a foto com o reflexo da mesa de vidro. Ficou legal, né, Polito? Foi curioso essa foto. Quando eu vi, eu já entrei em contato com o André e falei, que foto é essa? Parece um caleidoscópio, né? Verdade, ficou bem legal e ele contou aí que a Lolita é super curiosa, ele estava trabalhando na mesa, ali no computador, no notebook, ela já esticou o pescocinho para ver, ele não perdeu o tempo, clicou essa foto, registrou o momento. Gato é um bicho extraordinário, né? Como inteligente. Aqui no Gé Mané a gente fala de gato, mas fala de cachorrinho também. Se tem um pet, tem uma história engraçada, uma foto, um vídeo legal do seu cachorrinho, manda para cá. Polito, amanhã eu estou de volta, tamo junto, hein? Até amanhã, cara.